Neste vídeo, faremos mais dois exercícios de média aritmética que caiu em concurso. Olá pessoal, aqui é o professor Gringos do canal O Matemático.com e este exercício de média aritmética é o primeiro que eu irei fazer, que caiu na Fundação Carlos Chagas. Mas antes de mais nada, deixo o convite para vocês aqui nos cartões, o link de acesso a todos os vídeos que eu já fiz de média aritmética. Deem uma olhadinha, se vocês não olharam, que vai ajudar muito ao entendimento deste exercício. Mas iniciando então, o exercício diz o seguinte, a média aritmética de um conjunto de 11 números, olhe bem, 11 números é 45, já foi dado a média, média para nós é 45. Eu vou representar a média por um X, um risquinho em cima, vão se acostumando, é uma nomenclatura muito aceita, igual a 45. E o número de elementos, são 11, então vou colocar aqui o número N igual a 11, 11 elementos. A média é 45 desses 11 elementos. Então, a fórmula de média seria qual? Aqui está a média, a soma de todos os elementos, do valor de todos os elementos, dividido pelo número de elementos, que é N, para nós o 11 no caso. Só que a soma dos elementos não é representada desse jeito. Qual é a representação que nós iremos usar para a soma? Aqui está a representação que nós iremos usar, soma, então, somatório de X. Isso aqui é o somatório muito usado de todos os elementos X. Daí, então, a nossa fórmula vai ficar, aqui está, pessoal, somatório de todos os X, todos os elementos sobre N. Então, o nosso exercício diz a média aritmética de um conjunto de 11 números, 11 números é 45, e a média é 45. Aí diz o quê? Se o número 8 for retirado, o conjunto, a média dos números restantes será... E aí a pergunta, né? Qual será a média dos elementos restantes? Então, vamos tentar colocar nesta fórmula aqui, que eu já tenho, ó. Eu tenho aqui que 45 é a média, 45 igual ao somatório de todos os elementos. Já combinei com vocês que isso aqui é a soma dos elementos, sobre 11 elementos, foi o que foi dado. Bom, a partir daí eu passo esse 11 multiplicando, vai dar somatório de todos os elementos, é igual a 45 vezes, esse pontinho é vezes, 11. Ok, 45 vezes 11, eu vou ter a soma de todos os elementos. E aqui está 495, então, se vocês fizerem a multiplicação. O exercício diz que foi retirado o número 8, está aqui, o número 8 foi retirado. Então, se eu tirar o número 8, eu tenho que subtrair desses 495 o número 8. Então, 495 menos o 8, que foi retirado. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar... Aqui está, pessoal, 487. Tirando o número 8, o somatório, então, deixa eu colocar aqui em vermelho para vocês, que a nova soma vai ser, de tudo, vai ser 487. E o número de elementos, vamos pensar juntos. Se tinha 11 elementos e eu tiro 1, agora tem que ter 10. Aí está, então, a nova situação. E o exercício quer saber qual é a nova média nessa nova situação. Ora, pessoal, pela nossa formulazinha, somatório dos elementos, está aqui, somatório dos elementos é isso, e o número de elementos agora é 10. Então, é só fazer a divisão. A nova média vai ser 487 dividido por 10. Fazendo essa divisão, como é 10, é muito fácil. Basta pegar essa vírgula e correr uma casa para cá. Então, a média vai ser 48,7. Dividido por 10, apenas percorre uma casa para a esquerda, que como está. E aí, esta é a nova média da nova situação, então, pessoal. Bom, esse exercício, então, resolvido. Muito fácil, muito curtinho, fácil de entender. Vamos passar para o exercício seguinte, então. Bom, aqui está o próximo exercício. É um exercício grande e eu vou começar a capturar os dados conforme eu vou evoluindo na leitura, porque o exercício é bem extenso. Mas o texto é grande, mas a resolução é simples. Não se assuste. Então, vamos começar aqui. Um agente de fiscalização observou uma diferença em um boletim informativo. A informação dada no boletim era de que o salário médio mensal era de 1.440. Aqui está a primeira informação. Então, esta é a informação que eu tinha. E, a partir daí, todo esse texto só para dizer isso, né, pessoal? É muito exagero. Então, vamos colocar que a média, isso me interessa, é a única coisa que me interessa. 1.440. Vou omitir os pontinhos e o cifrão também, tá, pessoal? Deixamos assim, então. Continuando a nossa leitura, tendo conhecimento de que 3 funcionários recebem R$ 1.000. Aí está a informação. 3, vamos colocar assim, ó, funcionários recebem R$ 1.000. Vou economizar desse jeito, tá, pessoal? Próxima informação, 5 recebem, 5 recebem, quanto? R$ 1.500 cada um. Vamos colocar assim por enquanto. 2 recebem, 2 recebem R$ 1.800. 2 recebem R$ 1.800. Eu acho que é isso. Bom, após isso, a pergunta é qual a diferença entre a média observada, que é essa aqui, que nós vamos ter que calcular ainda, e a média divulgada pelo boletim, que é essa aqui. Então, nós vamos ter que calcular essa média e fazer a diferença entre elas, para poder responder essa pergunta. Claro que aí tem as alternativas aqui, mas vamos ver em qual delas eu vou me enquadrar. Nós vamos, inicialmente, calcular esta média aqui. Mas, para fazer isso, eu costumo organizar numa tabela. Aqui está a tabela que eu vou fazer, pessoal. O salário, eu vou colocar aqui, fica mais fácil calcular. R$ 1.000. E quantas pessoas recebem R$ 1.000? 3 pessoas. Então, eu vou colocar aqui, 3 pessoas recebem R$ 1.000. R$ 1.500. R$ 1.500. Estou omitindo as vírgulas, tá, pessoal? Depois, no final, eu ponho. E quantas pessoas? 5 pessoas recebem R$ 1.500. E, finalmente, R$ 1.800. Salário mais avantajado, né? Quantas pessoas? Duas pessoas apenas. Ok. Aí está. Isso aqui são dados agrupados por pontos. Eu deixo nos cartões aqui um vídeo, se vocês quiserem dar uma olhadinha, que ensina como calcular média quando os dados estão agrupados por pontos. Então, nos cartões está um link de acesso. Mas, no nosso caso, quantas pessoas nós temos? Então, 5 mais 3 mais 2, se eu não me engano, vai dar 10 pessoas. Somei tudo para saber o número de pessoas que estão participando. E, a partir daqui, eu vou multiplicar o F vezes o X, já explico o que é isso. Salário, para nós, é a variável, que varia de pessoa para pessoa. Então, vamos chamar de X para caracterizar bem que é a nossa variável. E aí, vocês perguntam, 3 pessoas, cada uma ganhando R$ 1.000, Quanto vai dar? 3 vezes R$ 1.000, R$ 3.000, o dinheiro que eu vou ter total a R$ 3.000. Basta multiplicar. Ou pense, 3 pessoas, cada uma ganhando R$ 1.000, R$ 3.000. 5 pessoas, cada uma ganhando R$ 1.500, é só fazer a multiplicação. E nós teremos R$ 7.500. 2 pessoas, cada uma ganhando R$ 1.800, R$ 3.600, fazendo a multiplicação. Então, somando toda essa coluna aqui, já explico o porquê, somada isso aqui, vai dar R$ 14.100. Podem fazer que vocês vão encontrar isso. Ok. Agora, fazendo o nosso cálculo de média, nós vimos no vídeo que eu indiquei, quando os dados estão agrupados desse jeito, a média vai ser o somatório de F vezes X sobre o número de pessoas. Então, o total vai ser R$ 14.100, é o total de dinheiro, dividido por 10 pessoas. Mais ou menos, cada uma vai receber, em média, dá para cortar esse zero com esse zero, R$ 1.410. Ok, pessoal. Agora sim, eu coloco o zero, zero aqui e o pontinho aqui no final. E, para dar a resposta mais exata ainda, R cifrão, né, que é dinheiro, é a unidade de dinheiro, cada uma vai ganhar, em média, R$ 1.410,00. Só que esta não é a resposta final, pessoal. Nós temos que comparar esse valor com o que foi divulgado. Foi dado lá no início do exercício que foi informado R$ 1.440. E o que nós obtivemos aqui, né, pelo nosso boletim, fazendo os cálculos, R$ 1.410. Então, fazendo a subtração R$ 1.440,00 menos R$ 1.410,00, fazendo, né, zero menos zero dá zero, aqui dá três, aqui dá zero e zero, vírgula zero e zero. Então, o resultado final, né, R$ 30,00. E, retornando lá para o nosso exercício, então, letra B, tá, pessoal? Esta é a resposta final, então. Ok, pessoal, então esse vídeo eu encerro por aqui. Lembrando que toda semana novas vídeo-aulas estão sendo postadas. Portanto, inscreva-se no canal para ficar bem informado. Não se esqueça de adicionar o sininho. Se gostou do vídeo, clique no positivo, divulguem nas redes sociais, comuniquem ao seu professor. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.